Eu comecei no kart indoor. Antes de ter um kart próprio, meu pai me levava nos karts indoor e gostei muito logo de cara e comecei a ter uns tempos legais no kart indoor. Demorou um pouquinho de tempo para convencê-lo a comprar um kart para mim, para ir para o kartódromo mesmo, que já é uma transição bem grande. No meu caso, eu comecei no kart por 12 anos e fiquei até os 21 anos andando de kart. Então foram 9 anos andando de kart pelas demais etapas e campeonatos no Brasil, o campeonato paulista que era muito forte na época, o campeonato brasileiro, sul-brasileiro, então fiquei esses 9 anos no kart. E aí meu próximo passo, muita gente me pergunta por que eu não fui para a categoria de fórmula, mas a categoria de fórmula estava um pouco em decadência já no Brasil e eu preferi ir para a categoria de turismo. E surgiu a oportunidade de ingressar no Troféu Maserati, que era um campeonato novo, que era o primeiro ano no Brasil, carros italianos, 400 cavalos. Então essa foi minha porta de entrada no automobilismo, né, saí do kartismo e fui para o automobilismo. E graças a Deus, no meu ano de estreia, eu consegui 4 vitórias e fui campeão brasileiro de Troféu Maserati. E depois acabei passando para o Stocklight, para depois conseguir uma licença para poder andar na categoria da estacar principal. Estando na estacar principal, eu não abandonei minhas raízes. Eu continuo até hoje andando de kart. E além de ser uma paixão para mim, me dá muito reflexo e muita energia para quando sentar no Stocklight eu estar 100%. E aí